e aí galera tudo bem com vocês vou jogar agora zumbi age 3 o sony xperia z2 se inscreva no meu canal deixa o seu like isso ajuda na divulgação do vídeo atingindo tudo que se mover toque para disparar pistolas recato número 3 leve sempre uma faca já que ela nunca fica sem balas 1 no quarto mais armas mais segurança é um vício automático eu toque esse vício para caraca oh maneiro hein um zinho está chegando não se preocupa caramba fácil hein deixe me matar todos vamos lá então o jogo maneiro caraca caraca caramba 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 Zumbi também Bem-vindo à Era dos Zumbis Está pronto para a primeira missão? Hum... Equipar bom, equipar aqui Entrei lá Não sei 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 lá Prepare-se Seu progresso na missão é exibido aqui Beleza Vamos lá então Pô, hoje tem esse carinho Boa Tudo maneiro pra caraca Beleza Beleza Feco! Ação no Stunt. Utilize esse item para recarregar, por isso que peço uma armação. Tá legal. Caralho. Missão cumprida. Gente, meu helicóptero para escapar. Show. Esse jogo é um jogo grátis, você pode baixar no Google Play e jogar até no que ele é mais. Que parque. Ok. Você fez um bom trabalho, Beleza, eu acho que está impressionado. Está conectando agora no Google Play. Ah, e agora? Alô, 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 alô. Um presente aqui. Ah, e agora? Para onde que eu vou aqui agora? Não é só fácil, não é só tempo. Os zumbis também gostam de um bug, mas nós estamos morrendo de fome. Gota a cidade e traga um bug. Partiu! Zumbi Age 3. Zumbi Age 3. Zumbi Age 3. Pai, sim. Pai, sim. Pai, cara, está aparecendo muito zumbi aqui. Tudo bem novamente... Pai, mudou, algo... Por quê? Pai, transformou o útil do trabalho. E tipo também tem um usada para ver, é achar que... O que é isso? 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 prepare-se bora vamos detonar com isso x2 x4 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 E aí 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 Sai! Não! Não! Ah... Sacanagem, velho! Porra, que mole que eu dei! Pô, que mole que eu dei! Pô, que mole que eu dei! É a última, é a última Esse jogo é viciante, cara Vou ter que matar oito Frankenstein Que loucura, véi O que você vê? Que loucura, véi Que loucura, véi Que loucura, véi Ah! Cacete Pra você reviver Você tem que pagar Sei lá Olha Então é isso aí galera Esse foi o Zumbi Edge 3 Um jogo maneiro Você pode baixar o teu celular e jogar pra cacete Valeu Se inscreva no meu canal, dá um joinha Isso ajuda na divulgação do vídeo Valeu galera Até a próxima, fui